Real Money contra a PL, Real Money começa naquele pique, moça, tá tudo no seu nome, mata esse maluco aí, papo reto, hein? Pode ir, pode ir, pode ir, satisfação, satisfação. Muita salve dos dois lados, vai que vai. Vamos que vamos! Sabe que eu chego pesada e mato esse saco de tirista, Fiz que é PL, só que eu que sou a justiça, Então se liga, meu mano, essa aqui é a refém, Só bate de frente se tu ver que tu aguenta. Tá ligado, eu chego aqui mandando no proceder, Hoje vai ser justiça sim, eu vim pra matar você. Pega essa rima, você não é minha aliada, E hoje já tá bem claro que eu ganho essa batalha. Olha, se liga, moleque, no verso cê não vai me desacatar, Cê tá parecendo polícia, achando que justiça é chegar e matar. Cala tua boca, meu mano, que eu chego pesado no free, Cê não vai aguentar, hoje eu vim pra te aniquilar, Então já começa a rezar. Tá ligado, eu chego aqui no proceder, Eu queria, mas hoje já é bem claro que eu vim pra matar você. Pega essa rima, você hoje já perdeu, Não tem problema, hoje aqui eu chego e você não... Pelo amor de Deus, o que cê tá falando, mano? Cê tem certeza que o que cê tá fazendo? É seguir rimando? Você é muito fraco, você é muito fraquinho. Então pelo amor de Deus, criança, volta lá pro parquinho. Tá ligado, eu chego aqui, mandou até nos proceder. Tiago, ela é engraçada, leva ela pra fazer stand-up com você. Pega essa rima, hoje eu chego e sou mais brabo, E eu chego o PL representando o meu estado. Olha, se liga, moleque, que eu vou tacar o puteiro, Pra fazer show da morte, chega aí, coveiro. Então se liga, meu mano, Tiago Ventura, satisfação. Só que desculpa, não tá na tua frente, mas MC que é vacilão. Tá ligado aqui, rimando, você não se empenha. Acabei de fazer 18 e vou ser preso, Maria da Penha. Pega a visão, rimando no aniversário. E hoje eu chego aqui, meu adversário é fraco. Cala tua boca, meu mano, que eu vou te causar o homicídio. Mais idiota, filha da puta, que fica pagando pau feminicídio. Ó, pelo amor de Deus, respeita. Respeita essa cultura. Babaca, idiota, volta lá pra ditadura. Tá ligado aqui, eu vou chegar pra te falar. Teu nome devia ser Corona, porque ninguém quer te pegar. Pega essa rima agora, entende aqui sua vacilona. Não vem de vitilista, na rima você não soma. Foi bravo, hein? Pesadíssima. Que que é isso? Caraca, ladrão. Real Modern 1 a 0. P.L. Terminou, P.L. Começa. Solta nóis. Salve, nóis, nóis. Tá ligado aqui, eu chego fazendo improviso. Apanhou no WhatsApp, hoje eu faço de novo. Pega a visão, você vai apanhar aqui. E eu chego rimando e eu sou orgulhoso. Muito da hora, mas você parece um animal. Pelo amor de Deus, no WhatsApp parecia que você tinha potencial. Que que aconteceu? Mano, se perdeu. Acho que colocaram cover de você, se perdeu. Tá ligado, parceiro? Minha rima aqui já revigora. Quem foi que se perdeu? Quem foi que atrapalhou agora? Pega a visão, você até errou a palavra. Eu chego rimando agora, minha rima em... Olha, se liga, moleque, hoje vai morrer. Eu errei a palavra, você errou ao nascer. Então sabe, meu mano, que eu chego nesse freestyle. Te mato em... Tá ligado, eu chego provando aqui que eu sou MC. Você que é real moda, mas é falsa MC. Pega a visão, você entendeu na laminhada? Eu chego rimando e já ganhei essa batalha. Olha, se liga, moleque, você rimando me causa insônia. Verdade, falsa MC, então me chame de mestre de cerimônia. Ó, se tem dois mestres, deixa eu acabar. Com você, espera um pouquinho que eu não termine o que eu vou fazer. Tá ligado, eu chego aqui, já causado até seu fim. Tá com insônia, fica dormindo, tentando pensar em mim. Pegar visão, é tipo assim. Fica sonhando com essa surra que se hoje se elevou. Tá ligado, você apanha. Isso aí, moleque, mas você é misério, entende? Se você fosse bom, não tava um a zero. Você não me surpreende. Na verdade, eu acho mesmo que você não tá pra frente. Tá ligado, eu chego assim. Foi que foi, foi que foi. Fechou, fechando. Real Modo, próxima fase aí, família. Salve, salve, mano. Tá ligado. E ela fala que não quer ir ligando. Ela fala que não vai, mas saindo. Chama amiga e já chega bailando. É incrível essa bunda, plugindo. Linda morena, então vamos sair. E ela fala que não vai, mas você 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 não vai